Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Podcast Solar Z Talks. Hoje vamos adentrar esse mundo fascinante, mundo de inteligência artificial, onde a inovação tecnológica se encontra com o quê? Com o poder do sol. E hoje é um prazer tê-los aqui mais uma vez, pessoal, para falar sobre esse mercado de inteligência artificial, como é que ela está revolucionando também esse mercado de energia, voltados para a usina fotovoltaica. Mais uma vez, tenho o prazer de receber aqui, Rouglas. Seja bem-vindo, Rouglas. Obrigado, meu amigo Tuco, e obrigado também pela tua participação, um caster de peso aqui conosco, que já está dominando tudo do mercado fotovoltaico, duas temporadas juntas. Estou ficando craque. Está indo bem demais. Thiago? Sejam muito bem-vindos aí, a gente vai falar de um tema que está muito no hype, inteligência artificial, e como que você pode usar isso na sua empresa para potencializar seus negócios. Então, bora para cima. Excelente. Pessoal, hoje a gente vai entrar aí, como eu falei, nesse mundo, mergulhar nesse tópico voltado para inteligência artificial, como é que ela está mudando aí o futuro da energia solar. Excelente tema. A gente percebe claramente como que a inteligência artificial está crescendo em diferentes segmentos, e aqui no mercado de energia solar não poderia ser diferente. Então, vamos falar, queria que vocês falassem para mim inicialmente, o que é a inteligência artificial dentro desse mercado de energia solar, e como é que ela está sendo aplicada. Quando a gente fala em inteligência artificial, a gente pensa logo um negócio assim muito... Mirabolante. Mirabolante. Robótico. Tipo Tesla, foguete dando ré e tal. Mas assim, nada mais é do que a gente usar a tecnologia atual, de aprendizado, para poder entender dentro da nossa base de dados como que a gente pode tirar mais resultado. O que acontece hoje é que a Sola Z tem mais de 500 mil usinas monitoradas, e a gente tem uma boa passada dessas usinas, que os integradores fazem a integração dessas usinas através da Sola Z com as concessionárias de energia. Então, a nossa ferramenta hoje, além de fazer o monitoramento do equipamento em si, ela integra com as concessionárias de energia. A gente pega todos esses dados e consegue gerar relatórios, e através dessas informações, a gente consegue tirar insights que podem ajudar o integrador no dia a dia. Então, hoje, os clientes que utilizam a solução da Sola Z, a gente consegue, dentro da plataforma, identificar automaticamente quais são os clientes daquela carteira que precisam de ampliação e quanto de ampliação ele precisa. Então, assim, o integrador vai conseguir saber, em tempo real, quais são aqueles clientes que aumentaram o consumo e em que a usina de energia solar já não é mais suficiente para suprir toda aquela demanda. E a grande questão aqui é a velocidade com que isso acontece. Quando você tem poucos clientes, alguns dezenas de clientes, você até consegue fazer isso manual e de forma um pouco mais rápida. Mas quando você tem milhares de clientes, centenas de clientes, fica difícil você fazer essa análise um a um, você treinar um time para ter essa percepção e, de fato, fazer a integração com o comercial. Então, hoje, a plataforma da Sola Z, ela consegue integrar esses dados, identificar quem está com o problema e já fazer uma integração automática com a sua ferramenta comercial, o seu CRM, para que o seu time comercial possa abordar o cliente com informações. Então, mesmo que aquele cliente, no passado, você viu que aquele cliente, o sistema não seria capaz de atender toda aquela demanda, o que a gente tem feito, através dessa nova ferramenta da Sola Z, é que você, pelo menos, vai conseguir ter um aviso para revisitar esse cara. Quer dizer, no passado, ele poderia não ter disponibilidade de telhado, disponibilidade de dinheiro ou disponibilidade de área para poder fazer esse sistema. Mas hoje, talvez um ano, seis meses, quatro meses, cinco meses depois, pode ser uma nova realidade. E o que eu tenho falado com os integradores, e aí já vai mais uma dica para você adotar, as pessoas, elas são muito mais sensíveis à dor do que ao ganho. Então, até para que você passe uma dica para o seu comercial, em vez de você abordar esse cliente potencial de uma ampliação, vendendo um sonho de possivelmente ter um ganho posterior em cima daquele projeto, vai para a dor. Então, mostra para aquele cliente quanto que ele já perdeu de dinheiro até aquele momento. Um milhão de reais? Falou, meu irmão, olha aqui o que você já perdeu no último ano. Um milhão de reais. Quantos milhões você vai perder, vai continuar perdendo, até que a gente consiga resolver esse problema? Assino aqui. Boa! Qual que é a frequência que isso acontece, de que as usinas precisam de ampliação, porque ela já está chegando em um consumo, em que a usina em si já não vai dar mais o suporte necessário? Como é que funciona? Frequência é uma coisa que é difícil de otimizar, porque cada casa, cada residência tem um padrão de consumo e um padrão de vida. Aí imagina o seguinte, vamos dar um exemplo prático aqui. Eu fui lá, orcei para você um kit e você me falou assim, olha, pela minha viabilidade financeira, pelo que eu tenho, eu posso investir 18 mil reais e vai abater aqui a minha fatura, baseada aí no dimensionamento que você fez. E aí moram quatro pessoas nessa residência. E aí, passado seis meses, a gente melhorou de vida. Como eu tenho uma economia agora em energia e eu não estou gastando, eu vou fazer o quê? Eu vou começar a melhorar a minha qualidade de vida. Eu vou lá, vou colocar mais um climatizador, vou comprar uma geladeira melhor, eu vou começar a utilizar mais energia dentro da casa. Se eu utilizo mais energia, eu continuo tendo uma economia percentual à potência que eu utilizava. Essa diferença de potência que eu aumentei, ela não tem como eu te dizer que todos os meses ela vai aumentar. Ela pode aumentar agora, pode aumentar a final de ano, pode aumentar no consumo. Mas o que a inteligência artificial faz? Ela valida alguns pontos, através do machine learning dela, ela valida alguns pontos e aponta para o integrador o seguinte, olha, esse, esse e esse clientes estão com um consumo maior. Tem mais potencial de fazer compra. Tem mais potencial de fazer uma compra, um negócio. Então, a inteligência artificial, ela mapeia alguns pontos estratégicos, baseados na carteira que o cliente monitora. Então, quando a gente fala no assunto que a gente já falou bastante sobre pós-venda, sobre monitoramento, é ter essa expertise. A inteligência artificial, e aí é um ponto que é discutido, inteligência artificial no mundo, aonde ela vai chegar, né? Ela é o que? Um automatizador de processo. Imagine que eu fui lá e segmentei a minha base, através do pós-vendas, eu deixei ela bem bonitinha, funcional e estou monitorando. A partir desse momento, eu não preciso mais que um humano fique validando a cada tempo. Eu crio alguns parâmetros, algumas medidas dentro da configuração lá do Solar Z, e aí o que acontece? Quando esses parâmetros alcançam, quando eu vou lá fazer uma busca na inteligência artificial, se aquele cliente está no perfil ideal, está no ponto de compra, está no ponto perfeito de uso, e ele usa, e a demanda dele hoje já é maior do que o sistema, eu consigo apontar isso para o meu comercial, através do CRM, por exemplo, jogo ele lá no funil, superaquecido, porque ele já é meu cliente, está no relacionamento no pós-vendas, e agora ele caiu para o meu comercial fazer uma venda de uma ampliação de sistema. Então a taxa de conversão é muito mais alta quando você utiliza uma ferramenta para fazer a automação desse processo. E aí você me pede, mas o que implica isso? Vamos imaginar que você tem um setor base, um back-office, que está lá dentro da ferramenta analisando isso. E aí você tem mil clientes. Você vai olhar mil clientes todos os meses, todas as semanas, a cada 15 dias, para ver quem pode ou não receber uma ampliação? Você vai ficar olhando parâmetros a todo momento? Não, você precisa automatizar isso. Então essa automação a gente utiliza através da inteligência artificial. A inteligência artificial pode ser dividida em dois momentos. O momento de estudo, que é o momento da ferramenta para trazer o dado, e o momento depois para analisar essa condição. Mas ela já é nativa do sistema, ou você pode pegar alguma versão do sistema que ela pode ser implementada posteriormente? Então, como funciona? A inteligência artificial nós lançamos esse mês, faz um mês, mês e meio que a gente lançou. Então a gente tem as modalidades diferentes de uso. Se for, por exemplo, através da consultoria, a consultoria vai ensinar o pós-vendas a utilizar. E agora a gente está lançando uma feature dentro do software, no qual ela já vai estar dentro da ferramenta aplicada para o integrador. Então, se você pega um cliente, um integrador, 35% da carteira dele vai estar com potencial de ampliação. Então, supondo que esse cara tenha mil instalações. Então nós temos aí 350 clientes. Se você colocar um ticket médio de 15 mil reais, nós estamos falando de um valor acima de 5 milhões de reais. E aí eu pergunto para você, integrador, 5 milhões de reais não faz falta hoje para o seu time comercial abordar? E outra coisa, na pior das hipóteses, visitar esse cliente vai gerar no mínimo uma indicação de um cliente novo. E dentro desse contexto, por exemplo, quando a usina, quando ela chega num percentual, ela tem um percentual de consumo que já é indicado também fazer uma ampliação? É uma matriz dentro da inteligência artificial que ela vai fazer um cálculo. E esse cálculo é baseado em vários números. Não é só o consumo. Exatamente. Ele vai ter vários pontos. Desempenho da usina. Isso, desempenho, tempo, há quanto tempo esse consumo está acontecendo. Até para gerar uma variável que não é, começou a consumir mais essa semana e lá gerar uma ampliação, porque pode ser um consumo sazonal. Uma distorção, né? Exatamente. Então a inteligência artificial tem o parâmetro que faz a leitura e ela acompanha essas informações e gera as conversões a partir disso. E como é que vocês veem, por exemplo, o futuro em relação a esse contexto de ampliação, de usina fotovoltaica, conforme o desenvolvimento da inteligência artificial aumenta ainda mais? E a gente percebe, como você falou, 5 milhões citando ali mil clientes, né? Mas a gente tem 35%, mas a gente tem diversas frentes aí que com certeza... Essa questão da ampliação hoje ela já acontece. A maioria dos integradores já fazem isso. Só que o problema é que eles esperam o cliente levantar a mão. E o problema de você esperar o cliente levantar a mão é, primeiro, que ele pode não levantar a mão e aí você está perdendo a oportunidade. Segundo, que ele pode levantar a mão e vir outro integrador e... Passar na sua frente. Passar na sua frente. Então, assim, o cara fez a instalação contigo, mas ele fez relacionamento com outro cara de alguma outra forma, né? Conheceu, indicação, ouviu alguém. E aí, ah, beleza, não estou muito satisfeito com esse cara aqui, não fez muito sentido. Deixa eu contar com esse outro cara aqui. Então, o cara já era teu cliente, você teve aquele curso ali de adquirir ele, você esquentou ele, né? Instalou o sistema de energia solar. E agora, no momento onde você, teoricamente, não vai ter nem concorrente, né? Porque você não está mais na guerra de preço, você perdeu a oportunidade. Então, saber dessa informação mais rápido vai lhe propiciar uma taxa de conversão muito maior. Então, o que a gente sempre procura dentro das empresas é o quê? Redução de custo e ampliação de margem, né? Para ter mais resultado. Então, essa ferramenta em si, ela deixa esse processo de ampliação de usina muito mais procedimental da empresa. Não depende do cara do pós-venda passar essa indicação para o comercial, não é automático. Os leads, eles vão brotando ali na cara da empresa e aí você tem que abordar. Tem que ir lá conversar com o cliente para entender o que você poderia ajudar ele, por que esse consumo aumentou, né? Antes que até o cliente perceba, porque na maioria dos casos que a gente vê, os integradores com muito problema relacionado ao funcionamento do equipamento. Não porque o equipamento não está funcionando, pelo contrário, ele está funcionando muito bem. Só que como o cliente aumentou o consumo e o integrador não levantou essa bola, o cliente acha que o equipamento parou de funcionar. E aí ele fica questionando a confiabilidade das informações que o integrador traz. Então, é aquele negócio. Se você não aborda o teu cliente antes que ele traga até você essa informação de que o consumo aumentou, ele vai achar que o equipamento não está performando bem e qualquer coisa que você fala para ele parece para ele uma desculpa de que por que o equipamento não está funcionando. Então, trazer isso para o cliente de forma proativa, né? Antes que ele perceba, vai te gerar muito mais credibilidade e vai te livrar de um problema que é o cliente ficar falando que o equipamento não está funcionando, mas que de fato aconteceu, que ele aumentou o consumo dele. É, e até assim para embasar, tá? Agora a gente está falando de modelo de negócio. O modelo de negócio é o seguinte. Toda empresa, ela precisa ter vários canais de aquisição. E aí quando a gente fala de canal de aquisição, é o quê? Ah, eu tenho um setor de vendas. Perfeito. Meu inbound, até mesmo um PAP, um outbound, é um modelo de negócios. Então, eu tenho toda empresa, tem que ter comercial porque é o setor que fica responsável por vendas. E aí a gente analisa o modelo de negócios de integradores e a gente pensa o seguinte. Como transformar a realidade do integrador dentro da energia solar? Então, como que a gente faz isso? Eu sei que ele tem um vendedor que faz a venda tradicional, através do WhatsApp, usando as ferramentas e utilizando o marketing através de tráfego pago e redes sociais. Então, meus canais de aquisição, ação, tráfego pago, rede social, porta a porta. Como eu posso fazer para trazer novas receitas para ele? Então, a gente desenhou um modelo de pós-vendas. Você vai lá através do seu pós-vendas e consegue adquirir novos clientes através de redes de indicação. Já temos duas esteiras funcionais. Se o cliente trabalha com produto e serviço, eu tenho quatro esteiras. É uma esteira de produto para esses dois canais e uma esteira de serviço. Para a venda seria o serviço de venda e o produto de instalação. E para a pós-venda seria manutenção, OEM, limpeza e o serviço de monitoramento. Como fazer isso agora? Tracionar. Eu preciso desses canais de Groove, canais de aquisição. Como que eu consigo isso? Utilizando o monitoramento é o desenho da inteligência artificial. Ela vai ver oportunidades na base que já existe. E aí, quando a gente fala de base, a gente fala de funil. Funil existem vários dentro da empresa. Funil do pós-vendas, o funil de venda, do projeto, o remarketing, marketing. E aí chega um ponto que a tua base já foi batida nas esteiras que você tem. Então, a inteligência artificial é um novo canal de aquisição na base que já existe. É basicamente o seguinte. Eu vendo mais para o mesmo cliente, eu vendo mais ticket para o mesmo cliente em vendas separadas. Então, eu fui lá e vendi para o meu cliente o kit e mais o serviço. Aí eu fui lá e vendi o monitoramento e mais a manutenção. Recebi uma indicação e trouxe um cliente novo. Esse é o meu primeiro ciclo de vendas. Completo, em todas as etapas. Esse cliente, ele perdurou na minha base. O que eu tenho que fazer agora com esse cliente? Através da inteligência artificial, ela vai me apontar que eu tenho que fazer uma nova venda para ele. Essa nova venda, eu vou lá, vou atender ele novamente e novamente eu vou pedir uma indicação. Então, você consegue ter vários touch points, vários pontos de contato. Isso é um modelo de negócio que são empresas infinitas. A ideia da empresa infinita ou perpétua é fazer com que, ao longo do tempo, eu tenha vários pontos de contato, eu renove o meu relacionamento e gere novas vendas. Se eu consigo fazer isso em outros setores, por que não fazer dentro do solar? E aí, como fazer para atingir isso dentro do solar? Através de uma transformação. Eu só transformo o meio em que eu estou através de ferramentas. E aí, a inteligência artificial, ela contribui muito, porque o parâmetro e a busca que ela faz é uma busca relacional. Ela relaciona não só consumo, mas tempo, otimização, processo. Mas ela, por exemplo, você falou que ela vai informar que aquele cliente precisa ampliar de acordo com os diversos critérios que ela analisa. Isso. Mas que ele precisa o quê? E o quanto? Ela também traz isso? Ela já traz essa informação. É um estudo que ela traz e aí, juntamente com a equipe da empresa, não necessariamente você precisa ofertar só o que a ferramenta aí for. Talvez você vai perceber que, além de uma ampliação, já está na hora de fazer uma manutenção, uma limpeza, você pode abrir o carrinho com um ticket menor e depois você ir vendendo mais. Ah, talvez a ferramenta indicou uma ampliação, você chega lá e o cliente fala, olha, não estou numa condição financeira agora de ampliar. Então vamos, pelo menos, otimizar o teu sistema. Em vez de ampliar, vamos fazer uma limpeza. Você não conseguiu o ticket de 15 mil reais, 10 mil reais. Você conseguiu uma limpeza que pode custar 300, mil, 2 mil. Aí é uma métrica de negócios. Tem relação com o que eu consigo fazer, qual o alcance que eu tenho e qual é, digamos assim, a maturidade da minha equipe interna para identificar o que eu preciso fazer e como eu vou fazer. A ferramenta nunca trabalha sozinha, imaginar que o robô vai sair fazendo as coisas é impossível. Ela tem que desenhar um modelo de negócio, que é desenhar uma oportunidade e com a oportunidade eu coloco dentro do meu ciclo e dentro do ciclo eu vou realizar uma venda. O que eu falo geralmente é o seguinte, ela vai gerar um motivo. A ferramenta vai gerar um motivo para você entrar em contato com o cliente. Porque às vezes as empresas têm muita dificuldade ou você passa para o pós-venda, para o vendedor, olha, você tem que revisitar esse cliente, mas tá, o que eu vou fazer lá? O que eu vou falar? Tipo assim, eu vou falar para o cara aleatoriamente. Você já tem um motivo. Já foi levantada uma bola para que você passe algum conteúdo para esse cliente. Então, dentro da ferramenta da sua lazer, você tem todas as informações. Você tem quanto ele está gerando, quanto ele está consumindo, qual que é o desempenho, quanto ele teve retorno financeiro. Então, na pior das hipóteses, esse cara vai ficar grato porque você passou informações para ele que às vezes ele poderia não estar acompanhando ou sabendo, mesmo ele conseguindo acesso dentro da ferramenta. Mas por questão de tempo, ele não está usando alguma coisa assim. Então, você fortalece esse seu contato, esse seu vínculo com esse cara. E só pelo fato de você fazer isso, a probabilidade de ter uma reciprocidade do cliente, ela é muito alta. De ele lembrar uma pessoa ou de lembrar alguém que está precisando, obviamente, porque você pediu. E aí, lembrem assim, as pessoas indicam principalmente porque você pede. Se você ficar com vergonha, não vou pedir, não, pede mesmo. Irmão, assim, ó, queria levar essa mesma qualidade da minha empresa para os seus parentes e amigos. Você não conhece alguém que você acha que pode estar precisando. Não necessariamente o cara tem que ter pedido para você, mas ele tem que estar na mesma característica que você, que é um cara que gosta de valor, que é um cara que, vamos dizer assim, vai querer ter essa economia que você está tendo. Então, se a pessoa está tendo um bom resultado, ela foi bem atendida, naturalmente ela vai querer indicar outras pessoas porque ela quer que essas outras pessoas também tenham esse mesmo benefício que ela teve. Inclusive, eu acho que os próprios vizinhos, isso não acontece muito. Às vezes você coloca lá na casa, o vizinho quer fazer, o outro quer fazer, quer saber como é, e ali vira até uma referência. Falando no contexto, por exemplo, a gente falou muito de ampliação. O contrário acontece, por exemplo, da inteligência, ela analisar que aquele cliente que fez uma implementação não está usando todo o potencial da usina por N motivos. E o que ele poderia fazer com esse excedente? A própria ferramenta também consegue já mostrar isso, né? Que o cliente está com problemas de desempenho ou que ele está com créditos ali. Eu não falo nem problemas. Por exemplo, você estava com uma família gigante lá de cinco, sei lá, várias pessoas, né? O filho casou, vai acontecendo algumas coisas, eu acho que aquele teu consumo acaba sendo reduzido, né? E nesse contexto também, o que é analisado e o que eles poderiam fazer exatamente com essa produção excedente? Perfeito. A ferramenta, ela ajuda os integradores a entender isso, né? Sobra de créditos, porque aí é mais um motivo para você entrar em contato com o cliente para oferecer esses créditos que ele tem para mandar para outra unidade. Então, você vai falando, ó, você não tem uma pessoa, um irmão, um sogro, um cunhado, alguém que você possa enviar esses créditos, porque ele não pode ficar na sua unidade porque você está deixando o dinheiro parado. Então, quando você naturalmente pega esses créditos e joga para outro lugar, na maioria dos casos não vai ser suficiente para cobrir aquela outra conta. E aquela pessoa que não conhecia da tecnologia, que não confiava ou, tipo assim, não teve a oportunidade de cotar ou orçar ou instalar um projeto desse, quando ela começa a ver a economia, ela sente o gosto daquele sabor de economizar, né? De ter aquela receita adicional para poder fazer. E aí, naturalmente, o que você vai conseguir fazer com esse cara? Vender ampliação novamente. Porque aquela nova conta que não economizava nada, agora economiza metade, vai querer economizar tudo. Então, assim, é sempre um motivo para você gerar mais negócio. Rouglas, você já tem, por exemplo, você falou que a ferramenta foi implementada há pouco tempo. Você já tem todo esse contexto de clientes utilizando a ferramenta, identificando as oportunidades, ampliação e já começando a fazer esse trabalho utilizando a inteligência artificial? Sim. A gente estima que, dentro da inteligência artificial, já rodou um bilhão em oportunidades. Pode ser muito mais do que isso, porque a todo momento que a gente está aqui conversando, novos clientes estão conectando, novos clientes estão utilizando. A ferramenta é muito dinâmica, então, quanto mais se utiliza, mais apontamentos ela vai fazendo. Agora, imagine o seguinte, num mercado que reduziu, mas não encolheu, ele reduziu porque essa é a velocidade de cruzeiro. Ano passado nós estávamos numa velocidade muito acima, foi um ano bem atípico, um ano de explosão mesmo, crescimento. Esse ano a gente equilibrou, normalizou aqui. E aí, vamos imaginar que o mercado, ele não encolheu, ele apenas reduziu e está numa margem de mercado mesmo, como o Tiago já citou, 21, 22, desculpa, 20, 21. Agora, imagine entrar um bilhão em oportunidade em clientes que já têm instalado o sistema. É como se você conseguisse fazer novas vendas e adquirir uma nova receita para dentro da empresa de integração. E aí, um exemplo simples do Tiago, você pega aqui, 2 milhões de instalações, 35% nós temos 700 mil instalações. Dentro das 700 mil instalações, se você colocar um ticket de média de 10 mil reais, serviços com instalação, eu estou falando de 7 bilhões. Isso aí, no mercado de 30, estimado, já foi 50, então, é um bom percentual só de ampliação. Não estou nem falando de uma venda nova, de um kit novo, é ampliação de sistema ou melhoria de sistema. É um mercado de possibilidades que está lá em stand-by, que as pessoas podem ir ativando. E a própria ativação, se não converter em uma venda, pode converter em uma indicação, porque isso também é pós-vendas, é relacionamento. E qual que é, no caso, o papel dos profissionais aí nesse contexto de implementação da inteligência artificial? A gente percebe que, a gente falou, episódio anterior, pós-vendas. Agora a gente traz uma ferramenta que ajuda ainda mais nesse contexto de pós-vendas, mas que vai trazer ainda mais benefícios também para o cliente. Qual que é o papel também do próprio integrador para, em cima desse trabalho, mostrar o real valor para o cliente e conseguir fazer esse trabalho de ampliação e prestar um serviço ainda melhor, naquele contexto que a gente falou lá, aquela frase que eu gostei, relacionamento. A grande questão aqui é o seguinte, para mim é inconcebível você ser um integrador de energia solar e, pelo menos, você não oferecer o acompanhamento do funcionamento dos seus clientes. Você vendeu essa perspectiva aí de economia e você não acompanha. E a gente sabe que aquilo que você não mede, você não consegue gerenciar. E se você não gerencia, você propriamente está deixando a sorte tomar conta ali do funcionamento daquele negócio. E, assim, dinheiro e sorte geralmente são coisas que não combinam. Então, as pessoas querem previsibilidade. Então, esse processo de acompanhar o cliente, manter o vínculo, fazer ampliação, vender novos produtos, é uma coisa tão óbvia que é o seguinte, é tão mais fácil você vender para a sua própria carteira do que buscar clientes novos. Todo mundo fala isso, em todo lugar, em todo podcast, em todo conteúdo de negócios que você for falar, as pessoas vão falar isso. E quando a gente volta para o mercado de energia solar, você fala isso para o cara e, tipo assim, ele concorda, mas também não faz nada, entendeu? Então, assim, isso nada mais é do que o óbvio. É você acompanhar o teu cliente, entender que esse cara, ele é um ativo que você tem dentro da sua empresa e você tem que continuar olhando para ele e enxergando as dores que ele tem e, assim, continuar resolvendo os problemas que ele tem e que você se encaixa dentro dessa solução. Rouglas, quais são os principais critérios que a inteligência artificial utiliza para poder fazer o processo de indicação ali que precisa ampliar? Então, na feature nova, existem parâmetros, inclusive, que o integrador pode indicar. O que são esses parâmetros, tá? Dentro do cálculo lá que ele vai validar, existem alguns campos que, por exemplo, o Thiago falou em 35%. Vamos imaginar que a minha conversão é 20%. Eu sei que a minha conversão lá dentro da minha integradora é 20%. Eu posso mudar esse parâmetro padrão. Então, eu posso ir lá e fazer uma alteração para 20% e ele já vai estimar aqueles clientes que batem com aquele perfil e já vai me dizer o seguinte, olha, nesse perfil que você procura, nós temos tantos clientes da tua base que se enquadram nisso. O principal ponto que eu vejo aqui é o integrador, quando ele faz a venda e ele monitora e acompanha, se ele tiver um pós-venda efetivo, muitas vezes o próprio pós-venda, analisando relatório, tickets, acompanhando dentro da ferramenta, ele já consegue observar os clientes em potencial. Mas o que a ferramenta potencializa? Ela potencializa a força comercial, que a gente chama de força de vendas em alguns outros mercados. Então, alguns parâmetros que você coloca ali, você pode ir restringindo. Eu quero clientes com determinada conversão, clientes com determinado percentual. Essa ferramenta, quando você fala em aquecimento de base, ele serve muito para assim, o meu comercial está atuando hoje, está trabalhando. Ele foi lá, essa semana ele conseguiu 3 leads, mas eu tenho demanda para 30 leads semanais, porque eu tenho mais equipe do que demanda de lead. Eu vou fazer uma busca e aí eu posso até alterar alguns parâmetros dentro do robô, para que eu consiga ver, ah, esse percentual aqui é maior ou menor, então eu vou começar por essa parte da carteira. Talvez, por estar uma necessidade maior, esse cliente tem mais chance de taxa de conversão. Ah não, agora eu quero me arriscar mais, eu quero pegar clientes que talvez estejam muito próximas da linha limite, mas eu quero fazer um contato com ele. Então, se você tiver uma boa gestão dessa carteira, utilizando alguns parâmetros de eficiência da ferramenta, você consegue otimizar, não somente um contato para venda, mas um contato para relacionamento com o cliente. Então, você consegue melhorar a jornada desse cliente e aí depois também o pós-venda pode fazer também um acesso a ele e desenhando a jornada é o quê? Se o meu comercial ligou para ele e ele não quer uma ampliação, mas eu já vi que ele precisa demais, será que se agora o meu pós-venda entrar em contato para falar com ele, para ver, ele não está mais satisfeito porque ele trouxe a informação, não pode converter agora, mas a informação eu levei até ele. Será que agora ele não está mais aberto? Talvez, não fechei negócio, mas tem uma dívida moral aqui com você. Você vai mudar o nível de consciência dele, né, irmão? Hoje, as grandes variáveis que a ferramenta olha é principalmente desempenho, o funcionamento da usina, se ela está performando bem, que não dá para eu partir para oferecer uma ampliação para um cliente que o sistema não está funcionando. Isso, primeiro ponto. E também a questão do perfil de consumo do cara. Então, ela analisa principalmente esses dois fatores. Se o equipamento está desempenhando aquilo que deveria e como que é o perfil de consumo desse cliente. Se é sazonal, se for um consumo muito fora do padrão, em que tamanho também, porque eu aumentei um pouquinho, eu vou oferecer para o cara. Então, tem que ver se isso se mantém, né? Se ele tem uma trajetória ou se ele tem uma sazonalidade. E aí, mesmo que ele tenha uma sazonalidade, às vezes será importante e a ferramenta identifica, e isso é difícil de fazer manual, que é o seguinte. Ah, o cliente teve uma sazonalidade aqui. Beleza, foi só um mês. Mas isso acontece faz dois anos que isso acontece. Então, se ele tem essa sazonalidade, ele vai ter que produzir mais energia ao longo dos outros meses, para que em algum momento ele consiga consumir essa sazonalidade. Então, ela vai aprendendo com esses relatos, né? Então, a partir de agora, os integradores vão começar a dar feedbacks para a própria ferramenta, de como, se ela acertou ou não, se ela está indo bem ou não. E esses feedbacks vão retreinando a inteligência artificial, para que cada vez mais ela consiga prever quais são os potenciais clientes que têm maior probabilidade de ampliação. E aí, se você tem uma carteira de 300 clientes para abordar, ela já diz, ó, começa com esses caras primeiro, porque eles têm maior probabilidade. Os prioritários, né? A taxa talvez seja mais alta, porque eles estão mais necessitados de uma melhoria. Esses caras, geralmente, convertem mais dado o histórico que a própria ferramenta mapeou. E, Rogério, você falou que, por exemplo, a ferramenta ou o robozinho, você falou que dá para você customizar de acordo com alguns critérios daquela usina específica. Como que funciona em relação, por exemplo, o aprimoramento da inteligência artificial? Esse robozinho, especificamente, ele atende aquela usina? E como que funciona o contato? Vocês, depois, para fazer essa coleta de dados, fazer o aprimoramento do próprio... Por que eu estou perguntando isso? Eu fiz diversos parâmetros para aquele robozinho atender a minha usina, de acordo com os clientes que eu tenho. Os parâmetros para outro cliente, para outra usina, vai ser outro. Existe algum momento em que todas essas informações se conversam para você aprimorar ainda mais a inteligência? É o que eu falei, né? Os integradores vão começar a dar feedback sobre essas indicações. Imagina que uma inteligência artificial nada mais é do que um processo de aprendizagem e erro. Então, ela indica uma coisa e você fala assim, ó, você acertou. E aí, você errou. Então, esse acertou e errou vai fazendo com que ela vá se aprimorando, coincidentemente do seu engenheiro de computação. Então, a gente chama isso de treinar. Então, ela vai treinando. Quanto mais ela erra e acerta, ela vai sabendo o que dá mais resultado do que não dá resultado. Então, quanto mais ela é treinada, mais ela vai caminhando para acertar melhor e para indicar melhor esse perfil, baseado no feedback próprio do próprio integrador e das outras pessoas que analisam. Então, ela vai analisar isso de forma regional. Quer dizer, naquele perfil cultural daquela região, ela vai entender que sai melhor assim. Naquela outra região, sai melhor assado. Então, isso propriamente poderia ser feito manual, mas leva um tempo para fazer. Você tem que ter uma pessoa muito qualificada para isso. E a ideia da Solazer não é desqualificar as pessoas, mas é democratizar essa informação. Então, eu vou conseguir ter informações muito mais aprimoradas, sem ter a necessidade de ter pessoas muito caras. Então, quando a gente fala em pós-venda, a gente está falando em escala, em acompanhamento, em receita recorrente. Então, a ideia é você ter um custo baixo com uma receita e essa receita, dada essa proporção, ela vai ser significativa para você. E acessível, né? Porque aí é o custo baixo e qualquer pessoa que tenha o monitoramento da Solazer consegue ter acesso dentro da ferramenta de... da integração da ferramenta de inteligência artificial. E aí, é muito importante entender que está totalmente atrelado ao monitoramento. Não existe rodar uma inteligência artificial utilizando uma planilha que você controla login e senha do próprio dispositivo do hardware, do monitoramento lá do inversor, por exemplo. Você precisa ter essa informação centralizada para que ela consiga ver o desempenho, ver o quanto está consumindo. É importante entender que automatizar um processo depende das ferramentas. A inteligência artificial não trabalha sozinha. Não é você ir lá e digitar algumas coisas e vai sair um resultado. Ela tem que ter um acompanhamento, um histórico. Ela tem que conviver, digamos assim, naquele meio para que ela consiga trazer as informações. E o fato de ter o monitoramento da Solazer tem um histórico gigante. Então, esse histórico é analisado. E é isso que é tão importante entender. Como que eu vejo a sazonalidade? Histórico. Não tenho como saber se aquele perfil mudou se eu não tiver um histórico. E aí, nós estamos falando em histórico de 500 mil usinas, algumas ao longo de três anos já sendo monitoradas. Quando a gente traz esse paralelo para outros setores, já tem casos, relatos aí que, por exemplo, trazendo uma ferramenta de inteligência artificial para a medicina, para estudo de imagem. Então, você tem lá o cirurgião, ele vai lá, olha uma imagem para identificar se tem um câncer ou não. E aí, treinaram uma inteligência artificial para, junto com outros cirurgiões, fazer o seguinte, aqui tem um câncer, aqui não tem, aqui tem um câncer, aqui não tem. E começaram a colocar parâmetros para isso. Dizer assim, ó, esse aqui tem um câncer tal, esse aqui tem um câncer tal. Então, hoje já tem ferramentas que conseguem acertar com muito mais probabilidade do que um médico muito treinado. Então, a ferramenta, ela treinou tanto, ela chegou a um nível de perfeição, tanto que ela consegue analisar inúmeras variáveis, que um ser humano, às vezes, não conseguiria analisar, para dizer se aquilo ali tem um câncer ou não. E o que você faz isso? Teoricamente, você não precisaria ter o melhor cirurgião do mundo, analisando a tua imagem. Você tem um robô, que aí vai ficar muito mais barato, para olhar o seguinte, meu irmão, aqui você tem um câncer. E esse robô vai fazer uma avaliação melhor do que o melhor cirurgião plástico do mundo. É a mesma coisa, né? O cirurgião de câncer do mundo. Então, é a mesma coisa para a energia solar. Imagina que você tem que ter um engenheiro hiper, mega qualificado, para poder analisar, nesse cenário aqui, esse cliente tem potencial de ampliação. Não, tem um robô lá, que vai rodar automático, e o seu funcionário do administrativo vai começar a começar a dar uma olhada nesse cara aqui, porque já foi indicado que provavelmente ele tem um potencial de ampliação. E aí você gasta muito menos tempo com gente qualificada, para poder atender aquele cliente. Depois que eu levantei a mão, aí eu toco para um cara qualificado, ele vai ganhar tempo, é produtividade, é escala, é redução do custo. E vocês já têm ideia, por exemplo, o ChatGPT tem lá a versão 3.5, 4.0 e tal. Como é que está aí em relação também à evolução desse trabalho de inteligência artificial que vocês estão trazendo na ferramenta? Você falou o ChatGPT, o negócio aqui já rodou. Já rodou, né? A San Siro já rodou. Como é que vocês entendem também em relação a esse contexto de ampliação, de estar melhorando as versões, para que ela possa cada vez mais aprender com todas essas usinas rodando e trazer ainda mais oportunidades de ampliação ou qualquer que seja, qualquer outra ferramenta que ela pode ajudar na melhoria? A gente lançou agora, né? Então, assim, está tudo em beta, inclusive. A gente não liberou isso para todos os clientes da SolarZ. Está liberado só para um nicho específico de clientes dentro da SolarZ. Mas a ideia é aprimorar isso para gerar mais retorno. Então, essa é a nossa missão aqui da SolarZ. Eu sempre falo para o time que a nossa missão é reduzir custos do integrador, propiciar que ele tenha novos canais de venda, receita recorrente, fazer com que ele consiga ofertar novos produtos e no final também, fazendo tudo isso, ele vai aumentar a satisfação do cliente dele e aí vai gerar novas indicações, novas vendas. Então, é aquele negócio do ciclo de demandas infinitas dentro da empresa. Vendas infinitas. E lembrando só que esse podcast pode sair daqui a dois meses. Então, se você escutou a mensagem e tem interesse na inteligência artificial, você pode chamar a nossa equipe, porque talvez até lá muitos clientes já vão ter acesso, mas alguns ainda não. Então, se você ainda não tem acesso, você é convidado, nosso convidado, né? A experimentação, a degustação, chame a nossa equipe, porque a inteligência artificial, ela veio não para a dominância, ela veio para isso que o Tiago falou. Se custa muito caro algo, como fazer para ser mais acessível através de uma ferramenta? Então, eu consigo, a inteligência artificial, se ela for muito bem utilizada, ela consegue tornar alguns processos dentro da sociedade muito acessíveis. Então, vou dar um exemplo prático, né? Muita gente usa para fazer as copies, né? O copyright, para gerar alguns arquivos de texto. Até então, você precisaria ter algumas funções específicas para fazer isso, ou você teria que desenvolver essa habilidade. Então, claro, tem muitas pessoas que já utilizam a ferramenta para fazer isso. É uma ferramenta que tornou acessível algo que talvez uma parte da população não tinha acesso antes. Então, esse enriquecimento de conhecimento, esse enriquecimento das pessoas vai passar pela área de educação tech. E essa área de educação tech que a gente fala é como eu posso fazer para algo que seria caro, que eu precisaria de um cara de dados, um cientista, uma pessoa de BI, eu tornar mais acessível direto na ferramenta e para que qualquer pessoa da empresa possa utilizar de forma muito rápida. Então, alguns parâmetros desenham um perfil, o perfil roda, rodou o perfil, já vai trazer alguns números. Isso vai dar escalabilidade e uma empresa muito pequena, uma integradora com três pessoas consegue utilizar a ferramenta porque é um robô, né? E você vê como isso evoluiu, né? Você lembra antigamente para a gente fazer um site, precisava de um desenvolvedor, todo aquele trabalho bem mais difícil. Hoje em dia você tem aqueles sites, os bloquinhos que você simplesmente vai alimentando e já sai o site pronto, né? Eu estou falando de site, mas tem aplicativo, tem várias ferramentas de no-code, né? É só arrasta os bloquinhos, né? Exato. Ontem mesmo eu jantei com um cara, ele me apresentou uma ferramenta lá, que eles fizeram sem programar nada. Então, são duas pessoas de business e aí fizeram tudo funcionar lá. Então, a gente percebe essa evolução que está acontecendo, facilitando cada vez mais o próprio usuário ou cliente ali ter acessos que anteriormente era muito restrito só a esses profissionais mais especialistas. Hoje em dia, todo mundo está se tornando praticamente um generalista, não só acesso desse tipo de informações, mas acesso de dados, como a gente falou, excesso, acesso e excesso de dados. Então, a inteligência artificial vai ajudar a analisar esses dados, que talvez para as pessoas ficariam impossíveis, até por causa desse excesso, e trazer em formato ali de monitoramento, dashboard, de todo o contexto, aquilo que o cliente precisa fazer, quer seja ampliar, quer seja para melhorar ali a sua usina. É isso aí. Até um ponto interessante sobre inteligência artificial e o processo de learning, né? de aprendizado dela, a inteligência não vem para substituir, ela vem para ser um acessório de alcance. Então, em todas as áreas. A inteligência artificial, ela foi projetada inicialmente para atender uma demanda muito segmentada, mas hoje, dependendo do prompt que você envia para ela, ela já aprendeu tanto, entendeu? E aí também, por regionalidade, né? O brasileiro pesquisa de um jeito, o americano de outro, e aí o que acontece? A ferramenta, ela vai aprendendo, ela vai gerando novas instruções, novos prompts, e ela entrega um resultado que talvez nem nós ainda sabemos o que vai acontecer. E a mesma coisa acontece aqui na SolarZ. A gente começou com a inteligência artificial em um foco. Talvez, como você falou, é a versão 2, 3, 4, né? Talvez na versão 2 a gente já consiga trazer outros parâmetros. E quanto mais os usuários vão utilizando a ferramenta e gerando ali o NPS, o MHS, a gente consegue entender que agora, se a necessidade antes era ampliação, talvez será que agora a necessidade não seria, ah, o cara quer virar um investidor, porque agora ele está grande, ele é uma indústria, ampliou, ficou grande, agora ele pode ser um investidor, eu posso vender um novo negócio para ele. Será que a versão 2.0 já não vai indicar novos negócios? Vai começar a pensar assim, olha, você não precisa ter alguém lá, um gestor comercial que olhe essa oportunidade e vá lá e execute isso. A própria inteligência diz, olha, esse ponto aqui pode ser um ponto importante. Então, uma ferramenta de inteligência artificial, ela nunca está pronta, né? Ela vai aprendendo, ela vai crescendo e aí novas possibilidades vão surgindo. Quando a gente fala também em inteligência artificial, é muito importante a análise de dados, né? Hoje, para a maioria das integradoras, eles têm dificuldade de identificar quem que é o cliente ideal deles. Imagina que a partir de um determinado momento, a Solazela vai conseguir chegar para o cara que nunca instalou uma usina, eu estou começando agora, através de algumas perguntas que você vai responder para ela, vai dizer o seguinte, meu irmão, aqui é o seguinte, seu perfil de cliente ideal é esse, você tem que fazer isso, você tem que ter tantos vendedores, você tem que fazer dessa forma, sua taxa de conversão vai ser essa, entendeu? E ainda lá na frente, até o perfil ideal dele pode mudar. Então, ela também já traz essa informação, o teu perfil ideal que a gente tinha mapeado anteriormente, de acordo com o perfil que a sua empresa cresceu, mudou. E já traz todo esse mesmo contexto necessário para poder, o que ela precisa seguir para poder atender esse perfil ideal. Pois é, e aí a gente vai falando de democratização, você não precisa ser um cara hiper, mega qualificado, que precisaria ter um mindset muito mais apurado para poder enxergar esse movimento, você já consegue ter essas informações de forma personalizada, e você vai conseguindo ver isso no dia a dia, você tem casos aí de momentos em que você vai comprar coisas, e a partir, você vai no supermercado, por exemplo, e você está comprando determinados tipos de coisa, a ferramenta consegue entender os momentos que você está passando na tua vida, tipo assim, se eu estou comprando só junk food, não é só porcaria, não, esse cara deve estar na faculdade, está ali naquele momento inicial, aí depois eu vou me alimentando melhor, daqui a pouco eu começo a comprar coisas relacionadas à maternidade, e aí ele vai dizer, não, eu já estou com filhos agora, e isso vai fazendo com que eu vá conseguindo mapear a jornada daquele cliente, e indicando produtos que possam fazer mais sentido para aquele cliente, então para eu mandar cupons, então eu saber, como empresa, saber em que momento aquele cliente, meu cliente está, vai fazer com que eu direcione o meu poder comercial para esses momentos, então ter esses dados através da Solar Z vai fazer com que você direcione o teu poder comercial para o momento certo, então se o cara está consumindo mais, faz uma ampliação, se você vê que o consumo instantâneo dele está aumentando, por exemplo, significa que ele instalou um equipamento adicional, um carro elétrico, então pelo perfil de consumo da residência vai dizer o seguinte, esse cara muito provavelmente instalou um carro elétrico, então pelo perfil de dados, a própria ferramenta vai dizer o seguinte, pelo que eu estou percebendo aqui, esse cara tem um carro elétrico, você precisa perguntar para o cara, então naturalmente você vai chegar e vai direcionar uma campanha de marketing promocional para o cara oferecendo um carregador veicular, o cara, porra, comprei um carregador, um carro, e naturalmente a empresa de indígena solar está me oferecendo um carregador, que mágica é essa? Será que a empresa que eu compro o carro mandou essa informação para ele? Não, você conseguiu através do perfil de consumo dele, você vê que ele consome mais à noite, mais durante o dia, entendeu? Então são evoluções que vão acontecer para ajudar as empresas a performar melhor. Excelente, pessoal, considerações finais para a gente, tema super importante, inteligência artificial, manda ver, Rogo. Bom, eu acho que o principal ponto da inteligência artificial e para onde ela vai, é deixar universal aquilo que talvez era muito restrito. Então, existia uma restrição no mercado de, somente empresas que estavam mais estruturadas, tinham mais poder de investimento, empresas grandes, adquirir o cliente com mais possibilidades e conseguir converter ele mais vezes. Eu acho que o custo de aquisição do cliente fica muito baixo, o que a gente chama de CAC, porque você já está utilizando a ferramenta, já está na tua base. Então, se você ainda não olha para a inteligência artificial com bons olhos, ou se você ainda não a conhece, entre em contato com a SolarZ, para que a gente possa apresentar esse novo universo para você. ele é muito simples de rodar quando a gente está dentro do universo de monitoramento. E eu faço questão de que as pessoas pesquisem um pouco mais e entendam sobre a inteligência artificial voltada para o mercado solar, porque você não precisa de uma ferramenta de captação de lead, você não precisa de uma ferramenta de investimento com altos valores, se você pode otimizar e você pode dar uma lacuna de tempo, um espaço dentro da tua própria carteira. Então, façam esse exercício, entendam que gestão também é observar o que está acontecendo no mercado, observar as tendências. Não é só mais uma palavra bonita, a inteligência artificial, ela entrega um resultado fantástico. E se você ainda não conhece, entre em contato conosco e vamos para mais um episódio, porque inteligência artificial com certeza vai vir à tona ao longo da nossa temporada, até porque nesse momento ela é uma novidade, e sendo uma novidade a gente precisa discutir mais do que uma vez. Excelente. Qual é o seu Instagram? Arroba roglas.solarz, siga também arroba solarzetech, arroba solarzeeducação e arroba solarzessummit. Isso aí, Thiago! Beleza, eu acho que a mensagem final que eu deixo para os integradores é o seguinte, olhe para dentro da base, usem o máximo de ferramentas possíveis que você possa fazer para baratear o seu custo e otimizar o trabalho do seu time. As pessoas têm que entender inteligência artificial não como uma forma de substituir propriamente as pessoas, mas de otimizar o trabalho. E isso está acontecendo em todos os setores, é no agronegócio, é na geração de conteúdo, é em todo lugar. Então, se você tem uma oportunidade de reduzir seus custos, ter mais retorno, utilizar as pessoas para fazer coisas que não tem máquinas que podem fazer ainda, não tem por que não fazer. E além do mais, se é muito barato e se funciona. Então, quem não está utilizando ainda, está perdendo essa chance. A gente está aqui para ajudar vocês. Thiago.solarzea é meu Instagram. Então, espero que a gente possa ter contribuído e ter aberto a sua mente para esse novo momento do mercado de energia solar. Tá aí, pessoal, para você, os dois que usam solarzea até no nome. É super episódio aí para a gente. Espero que tenham desfrutado desse empolgante tema, uso da inteligência artificial no mercado fotovoltaico para ampliação de usinas. Tecnologia aí que tem pavimentado o caminho para o futuro energético mais eficiente, principalmente mais sustentável. Eu sou o Tuco, Tuco com dois C, underline oficial aí para você. Mas eu posso esperar, então, para o nosso próximo episódio. Lembrando, o sol está brilhando e a tecnologia está iluminando o caminho. Então, conheça aí a Solazer e todo esse trabalho associado à inteligência artificial. Nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau.